Um estilo genuinamente nordestino nasceu nos bailes populares do século XIX, que eram chamados de forró-bodó e forró-bodança. Naquela época, era preciso molhar o piso do local onde as festas aconteciam, porque eles eram feitos de chão batido. As pessoas costumavam dançar arrastando os pés para evitar que a poeira levantasse. E daí o termo rasta-pé, entendeu? Já a palavra forró começou a ser usada na década de 50 por causa da música Forró de Mané Vito, uma parceria entre Luiz Gonzaga, o Rei do Baião e Zé Dantas. E o professor de dança, Robson Coreógrafo, vai ensinar para a gente a dançar forró? Seja muito bem-vindo, meus queridos! Tudo bem? Eu vou sentar aqui, porque a gente está todo empolgado hoje para aprender a dançar, então eu quero que você fale um pouquinho para as pessoas que estão em casa, que às vezes a gente fica pensando, ai, forró é difícil, dançar é difícil. Como que a gente pode ir bem numa dança, mesmo não sabendo muitos passos? Primeira coisa de tudo é querer dançar, né? A gente fala que a dança, ela é no instinto do ser humano. O ser humano, desde lá da pré-história, ele já se comunica, já usa a dança para se expressar. Então, e a gente vem ao longo dessa construção da dança, conhecendo várias modalidades, mas eu acho que a principal, para uma pessoa que quer conhecer a dança, é entender que a dança, ela não tem uma teoria. Ela é, na verdade, uma expressão particular e individual de cada um. Então, eu danço de uma maneira, a professora Kelly dança de outra maneira, a Biane vai dançar com a sua maneira. O importante, dentro da dança, é a gente perder a vergonha e entender que a gente precisa se expressar, né? Ter aquele sentimento, deixar a alma soltar. E o forró, nada mais é do que isso. É o despertar da alegria, é o despertar do sentimento, é aquela paixão que vem por trás do destino, né? Do homem, fazendo o cortejo na sua parte, na sua mulher. Então, a dança é esse envolvimento, né? Essa expressão. No forró, essa coisa mais caliente, mas que traz muito sentimento. Que lindo! Kelly, dançar, a gente fala que quem canta, seus males espanta. Quem dança, também? Também. Com certeza, né? Com certeza. E o que a gente precisa, assim, pra dançar, pra ser mulher? Aí o Robson falou, cada um tem um jeito, a sua maneira. Quando você dança, qual é a sensação que você tem? Olha, eu consigo me elevar bastante quando eu danço. Eu me sinto plena. Feliz? Muito. Dançar faz bem, né? Eu gostaria de falar pra Kelly que, assim, dançar, é a gente deixar a nossa alma falar. Então, a gente, quando tá dançando, quando a gente tá no palco, ou quando a gente tá em casa mesmo, é, na verdade, a nossa alma. A gente costuma dizer que, assim, a lágrima é o coração falando, né? É o coração colocando alguma coisa pra fora, seja de felicidade ou de tristeza. A dança é a nossa alma também, é o nosso corpo querendo falar, né? Através da nossa linguagem corporal, de movimentos, de formas, de gestos, de postura, a gente consegue se expressar. É o nosso corpo, a nossa estrutura muscular que tá querendo demonstrar alguma coisa, querendo se comunicar com esse universo. Agora, vamos parar de bate-papo, porque nós vamos ter que aprender. É agora? Ah, vamos... Vocês ensinam uns passinhos pra gente? Por favor. Assim, passinhos que a gente... É bom treinar. Ó, por favor, esse é Rogério, Robson, essa é a Kelly. Tudo bem, Kelly? Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Claro. Vocês viram aqui a nossa... A minha, né? Porque a Abby sabe dançar, eu não sei, eu falo a verdade. Mas vocês viram a nossa performance. Tem jeito? Opa, claro que tem. A dança é pra todo mundo. Acho que esse é o princípio de tudo, né? A gente precisa entender que a dança, ela é de todo mundo. Então essa é a sua dança e a gente precisa respeitar a sua dança. Agora, uma coisa que eu me vejo lá dançando nos programas, eu acho, Abby, não sei, mas eu acho que eu fico aqui muito parado. Muito parece uma tábua. Você sabe por quê? É por causa que o seu psicológico tem aquele preconceito que se você se expor, alguém vai dar risada. Então a hora que você entender que você pode ser livre, que a dança é sua, você não precisa. Olha, gostei disso. A dança tem que te libertar desse preconceito. E é o exercício. Que é essa movimentação, que é o seu corpo. Deixa o seu corpo falar. Então não tem esse negócio que eu não tenho vingado, essas coisas. Não, não. Todo mundo tem. Todo mundo nasce se movimentando. Ai, que maravilha. Então eu vou pedir pra vocês irem ali num espaço maior pra vocês. E a gente vai tentar, o Rogerinho daqui, eu e o Rogerinho daqui, da gente tentar fazer uns passinhos principais pra gente não se perder muito na nossa dança. Pode ser? Tá, vamos, vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá, Rogerinho. Atenção. Na história que você estava contando, tem isso muito do forró, do pezinho do lado, né? Esse passar do pé. É só o pé. Sabe quando você passa, vai limpar o chão com o pano? Imagina que tem um pano aqui e que você precisa passar, ó. Você precisa jogar. E agora, é falar, mas como é que... Um segredo. Todo mundo olha dançando, vai ver dois dançando. Aquele sincronismo, que é quando todo mundo faz junto, porque o cérebro vai trabalhar com a contagem. Então nós vamos ter agora um truque, ó, pra todo mundo ir no mesmo ritmo. Que vai ser, ó, ó, um, dois. Parou. Volta de novo. Sete, oito, ó. Um, dois. Olha, trabalhando. Agora a gente vai voltar pra trás. Três e o quatro, ó. Então um e o dois eu vou pra frente, o três e o quatro eu vou jogar pra trás. Vou voltar. Sete, oito, ó. Um, dois, três, quatro. Agora, gente, só vamos ficar pra um lado? Não, nós temos vários planos, né? Então a gente vai jogar um e dois, três e quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá boa. É só essa contagem. Quando eu consigo acertar, você é dificuldade. Mas não é dificuldade. Daqui a pouco você tá dançando mais que nós, né, Kelly? É, vai. E a faxina em casa vai ficar fácil. Vai ficar faxinão. Ó, e quem dança só sabe contar até oito. Então é fácil. Sempre vai chegar na dança. E quem não dança não sabe contar e dançar ao mesmo tempo. Para no outro. Olha, eu tinha uma aluna que falava assim, ô tio, você não sabe contar até dez? Porque você só conta até oito. Tem o nove e o dez. Aí eu falei, não, é por causa que as notas musicais vão até o oito. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Por isso que nós contamos até o oito. E eu nunca tinha pensado nisso. Eu também não, também não. Olha isso, que legal. Olha só. Então vamos lá. Vamos lá, ó. Sete. Então vamos fazer a primeira marcação, tá? Vamos lá. São esses oito tempinhos. Sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora vamos juntar? Vamos. Vamos juntar? Mais um. Ah, juntar, juntar. Então vamos lá. O homem sempre na cintura, né? A mulher ao ombro. E nós vamos fazer junto agora, ó. Na mesma, a direção, o homem, nós, que vamos conduzir essas damas. Então, a Biane, seja conduzida. Tá bom. O tia Keren, se me permite. Vamos lá, irmão. Para lá na cozinha. Ó, a gente que leva elas, tá? Certo. Sete, oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Parou. Beleza. Agora, aonde a gente parou, nós, cavaleiros... Não sei se eu tenho de costas aqui. Vamos ficar aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos girar a nossa dama. Só um giro. Aí! Entra por dentro, a Biane, ó. Por dentro dele, ó. Isso! E já volta de novo. Ah, já volta aqui. Já vai voltar de novo. Vamos lá, então. Então, irmão. Sete, oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Parou. Girou. Segura. Beleza? Agora... Estamos indo. Está indo. Vamos, só estou achando, Rogerinho. Você está muito... Apesar de a gente ter essa distância do coronavírus, sim. Nós estamos tomando cuidado. Nós estamos tomando esse cuidado. Mas eu acho que você pode juntar um pouquinho mais a sua... Mais perto, tá bom. Juntar a sua parte, né? É mesmo pisar no pé. É isso que eu ia falar. É isso. Eu fico olhando no pé. Olha só, se pisar no pé, você sorri. Então, assim, ó. Lá na dança, a gente faz só pisa no meu pé, Kelly. Finge costume. Ah, entendi. Entendeu? Você sorria. Entendi. Você faz o truque. Então, vamos lá. Vamos lá, porque ele já dá a solução. Sete. Oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Girou. Só que agora, quero que vocês comecem... Vamos dificultar um pouquinho? Ai, ai. Vamos deixar ele mais tecnicamente? Então, olha só. Quando eu estiver dançando, quando eu estiver indo, eu vou olhar. Um, dois. Agora, sabe quando você está numa balada, aí você não gosta da pessoa? Você fala assim, aqui. Você vai fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vou dar uma ventilada no subaco. Seis, sete, sete. É, agora? Isso aí. Dá uma ventilada. Vê se o desodorante está em dia. Olha lá para o cotovelo da Vianne. Olha o Rogerinho fazendo tudo errado. É, então olha só, Rogerinho, ó. Vai de novo, vai, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai para frente e subaco. Para frente e subaco. São três coisas. É. Pensar no pé, no braço e contar. É igual a pandemia. Quando você vai para a musculação, você tem que pensar no aparelho, na respiração, na postura. Se você está olhando... Então, vou fazer o seguinte... Tem toda uma concentração. Ó, a gente vai se... A gente vai fazer o seguinte, daqui a pouco eles vão apresentar para a gente a dança bem bonita e a gente vai tentar, né? É? É, né? Porque, ó, eles estão todos prontos aqui. A gente vai ficar de olho e vai tentando junto. Pode ser? Combinado, claro. Pode ser? Porque a gente aceita o desafio. É, então vamos lá, gente. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Chora, Zabumbeiro! Todo mundo quer dançar, todo mundo se sacode, mundo alça colegial. Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado, bota na balança e diz que é forro pesado. Que lindeza, gente! Que coisa linda! Sensacional!